Tudo bem, pessoal? Hoje, dia 10 de outubro, terça-feira, estou aqui para recomendar para vocês a obra do meu amigo Luiz Felipe Olianzio Bragança, Por que o Brasil é um país atrasado. Luiz Felipe fez uma obra que eu poderia, em uma única palavra, resumir, uma obra relevante para o Brasil. A relevância da obra é o grande destaque, porque ela faz uma volta ao passado, nos ajuda a compreender como o Brasil chegou aonde chegou. Degradação moral, está na moda agora, arte virou sinônimo de nudismo, não que o nudismo não possa ser arte, mas não é qualquer nudismo que é arte, agora associam isso a questões envolvendo crianças, está muito feio, está muito feio as questões da moralidade, aí a gente percebe uma degradação. E a questão política, a gente tem esse paralelo, a mesma degradação que a gente vê nas artes, a gente vê na política, corrupção para todos os lados, e não é só corrupção. Corrupção, é lógico, é um mal em si, é um problemão, mas ele não é o pior problema do Brasil. O pior problema do Brasil é a ideologia. Nós estamos no caminho errado, o vetor está apontando para o lado errado do Brasil. Então, esse erro é que nos leva à degradação moral. Então, Luiz Felipe explica tudo isso aqui na obra, e eu tenho batido muito nesse ponto, a questão da moralidade. Aliás, falando no livro ainda, sobre o livro do Luiz, eu fiquei lisonjeado, aqui no final da obra ele faz um agradecimento, está aqui o meu nome, agradeço ao Tom Martins, empreendedor brasileiro de Jundiaí e tal, 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 pelo estímulo que eu fiz. Na verdade, eu fiz muito pouco, porque ele me apresentou alguns escritos, comecei a rascunhar alguma coisa, fazer uma espécie de revisão nos escritos, um detalhezinho ou outro aqui, da nova ortografia, a gente estava discutindo algumas questões conceituais também, a gente debate muito, eu, ele e a Bia Kicis, lá no programa Caia na Real. Mas eu falava, assim, num chat mais à parte com ele, num diálogo mais à parte sobre o livro, e realmente eu falava, poxa, Luiz, isso aqui está muito bom, cara, você precisa escrever, porque você tem aqui algo importante, relevante, e é necessário colocar isso num livro, e manifestei a sua opinião. E ele, como tem uma personalidade, Luiz Felipe é um cara que tem brilhos, ele tem valores ali muito fortes, ele fez, ele fez acontecer, fez a obra, é a primeira obra dele e ficou sensacional. Eu recomendo fortemente a todos que comprem a obra, leiam a obra, porque ela é muito boa. Agora eu quero falar também da obra, na verdade, falar da minha própria obra, que é a consciência turquesa, é uma coisa muito perigosa, porque se você... Eu sou fã dessa obra, agora elogiar a obra, elogio a si próprio, fica uma coisa muito esquisita, não é legal. Mas eu queria falar dessa minha obra, o meu segundo livro, Consciência Turquesa, que tem tudo a ver, inclusive com a obra do Luiz, explica um pouco da situação que nós estamos também, só que eu fui buscar um conceito de um psicólogo estadunidense chamado Claire W. Graves, da década de 60, um tiozão já falecido e tal. Então eu peguei esse cara aí, a espiral evolutiva, e construí alguma coisa em torno desse conceito. Esse cara fez uma pesquisa gigantesca sobre a psique humana, a alma humana, ele era inclusive psicólogo. E aí ele fez uma descoberta, primeiro ele mapeou os interesses humanos em categorias, então tem o interesse da sobrevivência, o interesse na constituição de uma família, de respeito aos ancestrais e tal. Depois o interesse do grande caçador, o grande desbravador, que é justamente o cara que dá o grito, adolescente, no estilo eu existo. Tem essa pegada, essa pegada, esse ímpeto. Depois houve necessidade de conter esse ímpeto, então tem mais gente interessada, não no ímpeto em si, mas na contenção justamente desse ímpeto. Falando num aspecto mais social, a instituição para segurar o ímpeto, muito exagerado, às vezes exagerado, não sempre, mas às vezes tem os exageros, seria o poder judiciário, a polícia, a igreja, que segura também muito essa situação mais impetuosa, e basicamente militares. Na minha obra é tratado como nível azul, a cor do firmamento, eu peguei essas cores que eu trato na obra, eu peguei do Claire W. Graves, a inspiração é do Graves, e eu falo, eu conto toda essa história aí na obra. Depois seguem as cores seguintes, é muito gostosa a leitura, é uma obra colorida, inclusive tem muitas imagens, muitas cores, aliás, essa aqui eu soltei na internet, nossa, fez um sucesso danado, essa imagem aqui que remete à obra de ficção científica Matrix, tem figuras como essa aqui, imagens desse tipo, tem cores, é bacana, é uma obra fácil de ler, eu fiz questão, na verdade é a minha primeira obra, que eu lancei, tive a honra de lançar em Portugal, que é um país maravilhoso, que eu lancei em Lisboa, e lancei também no interior de Portugal, numa região chamada Évora Monte, e as pessoas, a devolutiva da obra, o feedback da obra, poxa, você tem um ponto aqui, mas está muito técnico, você está falando em linguagem técnica, não é acessível para as pessoas, então, através dessa demanda, eu justamente peguei um ponto, que eu achava importantíssimo naquela obra, que é esse ponto, da espiral evolutiva, e coloquei aqui, numa linguagem pop, uma linguagem, tem personagens, personagens, cada personagem tem uma personalidade própria, ficou super legal, gente, assim, modéstia à parte, eu sou fã da obra, e eu tento me segurar, para não fazer aí, cometer agafe, de elogiar por demais a obra, mas eu sou fã dessa minha obra, eu sou, não autor apenas da obra, eu sou leitor da minha própria obra, eu gosto de ler, eu dou risada comigo mesmo, tem personagens que são agressivos, eles me xingam, daí eu respondo aos personagens, ficou uma dinâmica muito gostosa, e eu tanto, eu gosto tanto da obra, eu acho tão importante, a gente absorver esse conceito, que eu liberei a obra, o PDF da obra, gratuitamente, para você, e eu fui outro dia lá, eu liberei uns 15 dias atrás, pouco mais, pouco menos, e eu fui dar uma olhada, lá tinha mais de mil, downloads da obra, mil, eu achei bastante, eu não imaginei que pudesse, tanta gente ter interesse nisso, e eu fiquei grato, esse é um vídeo de agradecimento, a você que fez o download, da obra, e é um vídeo convite, para que você que ainda não fez o download, faça o download da obra, está aqui, o site é o www.conscienciaturquesa.com, você vai lá, eu deixei o PDF disponível, é só clicar e baixar, não tem formulário para preencher, não tem nada, clicou, baixa o PDF, e para quem quiser daí, adquirir a obra, a obra física, e tem um custo, eu coloquei, o menor custo possível, que eu pude lá, que é uma obra, relativamente cara, porque tem muitas imagens, muitas cores, então, uma obra carinha, eu coloquei o preço mais em conta, R$38,90, e, mas quem não puder pagar, a gente não precisa comprar obra física, veja bem, você baixa o PDF gratuitamente da obra, ninguém vai ficar sem informação, tá, infelizmente a obra física, ela tem um custo em si, eu já banquei tudo que eu pude aqui, agora, também não dá para ficar soltando a obra, a obra física gratuitamente, o PDF não, o PDF eu solto gratuitamente, porque daí, é um custo, que, eu posso assumir esse custo, é um presente meu, para vocês que querem essa leitura. Então, isso aqui é uma pesquisa gigantesca, do Graves, que estava muito jogada para as traças, hoje em dia, quem que utiliza essa pesquisa? O Wilber, um pouquinho, o Wilber, o Ken Wilber, filósofo norte-americano, usa, aproveita esse conceito, mas aproveita o conceito de forma pontual, e quase um detalhezinho, do pensamento Wilberiano. E eu penso, particularmente, que não seja um detalhe de alguma coisa, o conceito da espiral evolutiva, é uma cosmovisão em si, ela é uma visão de mundo, no sentido amplo, uma visão, uma perspectiva, um paradigma, poderia usar esse termo, que embora paradigma, o termo esteja um pouco desgastado, especialmente na academia, nos meios acadêmicos, mas eu acho, e eu particularmente acho um termo válido ainda, então posso dizer que o Clark Graves, com essa pesquisa, ele formata um paradigma, ele apresenta um paradigma para a sociedade, para todos. Então, a pesquisa, depois veio o Dom Beck, também deu um pouco de vida para a obra, mas estava jogada para as traças, no meu modo de entender, principalmente aqui no Brasil, mas estava no mundo também, estava muito esquecida. arte degradada, hoje qualquer um que tire a roupa vai falar que é um artista, ah, isso aqui é um nu artístico, não, existe nu artístico? Sim, mas nem todo nu é arte, por favor, a coisa está, nossa, colocam em museus, gente nua, crianças assistindo, tocando, pessoal nu, eu não concordo com nada disso, eu acho que tudo isso que eles estão fazendo aí, degradação, que eles estão chamando de liberdade, de expressão, eu, para mim, isso é degradação moral. Na política também, essa mesma degradação, a gente vê o que está sendo feito, gente, a gente sai de um PSDB, lusco-fusco, bem mais ou menos, bem xexelento, cai num PT trágico, uma coisa terrível, o que esse partido fez com o Brasil, saquearam, nossa, fizeram tudo o que fizeram, os tesoureiros presos, todo mundo envolvido, a máquina pública totalmente aparelhada, uma coisa muito triste. E agora cai num Temer, que é um cara aí, que foi vice da Dilma, quer dizer, será que ele é o puro da República? Não é, todo mundo sabe que não é. É um anjinho barroco, com asinhas de algodão doce? Não, não é. Então temos todas essas questões aí, eu olho o cenário aí, para as próximas eleições, existe esperança? Existe, eu tenho esperança, mas, sei lá, a coisa não está muito fácil não, então a gente vê uma questão aí complexa. E o que, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu peguei o conceito do Craig Graves, expliquei o conceito de maneira muito didática, com personagens, com cores, com desenhos, com imagens e tal. a visão da psicologia, da psique humana, que ele colocou, a visão, depois que ele teve a sacada muito interessante, de colocar esses interesses humanos, esses oito interesses, esses oito, você pode ter mais um interesse? Claro que sim, mas ele vai classificar pelo foco principal do cidadão. E ele compara com a história, e a genialidade foi colocar a história numa certa cronologia e ver que o interesse humano tem cronologia, muito bacana. E a minha parte explica tudo isso e coloca o cenário político que eu vivenciei. E todos vocês sabem que eu me envolvi aí na questão do impeachment. Eu fui um apoiador, um ativista, participei de certa forma, com isso aí, até ativamente participei disso aí tudo, inclusive com estratégia, bastante coisa mesmo. Custa caro fazer isso, não só no sentido econômico, mas no sentido de ser atacado de todos os lados, montam vídeos difamatórios. É muito complicado esse meio. Todo mundo, até meus amigos, acham que eu falo, será que você vai virar político? Gente, eu não sou vocacionado para isso. Eu não tenho paciência para uma disputa eletiva. Eu não tenho essa vocação. O meu negócio é estudar. Vocês podem ver aqui, o ambiente meu aqui é todo cheio de livros. Aqui a minha mesa é cheia de livro para estudar. Eu faço uma faculdade atrás da outra. Eu sou universitário hoje, estou fazendo filosofia. Cursos de pós-graduação, perdi a conta de quantos eu fiz. Eu gosto do estudo. Eu tenho esse apreço pelo estudo, gosto de escrever. E eu coloquei, então, fazendo o resumo, não tenho vocação eletiva nenhuma, mas eu passei toda essa minha experiência do que eu entendo ter sido uma ajuda para o povo brasileiro, uma ajuda para o Brasil. E eu vi muita coisa, escutei muita coisa e criei, coloquei tudo isso que eu vi na cosmovisão do Craig Reitz. Então, eu utilizei a espiral evolutiva como um norte e eu fui inserindo os fatos, personagens, diálogos. Isso aqui é uma obra de ficção, viu, gente? Mas os meus personagens estão embasados em diálogos que eu vivenciei. Eu vivenciei tudo o que está aí. Então, é interessantíssimo. Eu sou leitor da obra. Quando eu leio a obra, eu rio de mim mesmo. É isso, gente. Esse era o recado do dia. Eu queria também falar para vocês que no mesmo dia que o Luiz Felipe lançou a obra em São Paulo, a Joyce Hasselman, que é uma pessoa que eu quero muito bem, ela me passou aí um recadinho, vai lá, Tom, não sei o que tem, no lançamento da obra dela, a obra Delatores. E eu decidi, eu estava com minha esposa, meu filho, indo visitar minha filha que mora fora do Brasil. Eu não pude estar presente, compromissos aqui familiares, não pude estar presente, nem no lançamento da obra do Luiz Felipe, nem no lançamento da obra Delatores da Joyce. Mas eu recomendo as duas obras a vocês e recomendo enfaticamente, fortemente, a obra Consciência Turquesa para vocês, com o perdão da GAF, de recomendar a própria obra. mas eu coloco para vocês a questão, repito, não tenho interesse econômico nenhum, não estou querendo vender livro, não é nada disso, disponibilizei o PDF gratuitamente para você na internet, gratuitamente. Eu entendo que essa informação que esteja aqui deva ser compreendida como uma chave de leitura do que está acontecendo no Brasil hoje. Como a obra do Felipe é também uma chave de leitura. Eu recomendo as duas obras. Então é isso aí. Muito bom. O meu recado está dado. Eu ia fazer um vídeo curto para variar. O vídeo ficou longo demais. Mas espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Grande abraço e fui!